Fala galera, eu sou o Gustavo, estou tendo para vocês mais vídeo. Dessa vez estamos aqui para mais um vídeo de react, a gente vai estar reagindo mais um vídeo do Xamos, né? Já trouxe vários vídeos de react essa semana aqui no canal para vocês. E no caso, a gente vai estar dando continuidade de outros canais também, né? No caso desse vídeo que vai ser dessa vez o Xamos. E o vídeo que a gente vai estar reagindo em detalhes vai ser dessa vez muito triste o que aconteceu nesse local. Um vídeo aí que foi postado recente no canal do Xamos. Eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo que a gente vai estar reagindo. Então já conto com todos vocês, sentando o dedo do like aí, meta de 50 likes. Conto com todos vocês que estão assistindo. Deixar seu like porque fortalece demais. E bora começar nosso react sem enrolação. Vídeo já está aberto, bora dar o play. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Já está no ato, já está acontecendo. Abrimos essa lenda aqui atrás. Aqui é uma lenda triste, pessoal. Bem sinistra, fica numa área bem rural, bem distante da cidade. E aqui há muitos anos atrás morava uma mãe. Ela foi largada pelo marido, diz a história. E ela morava com três filhos. E ela ficou doente por causa disso. Ela caiu em depressão na época. E ela cometeu a tragédia de tirar a vida dela e dos três filhos. Dentro desse local. Então a gente vai entrar ali. Vamos ver se a gente consegue ter acesso. A gente demorou muito tempo para encontrar essa lenda. Vocês vão ver que ela fica aqui no meio do nada. E ela fica no meio do mato. Muito difícil de encontrar. A gente já estava há pelo menos uns oito meses com essa lenda procurando esse local. E até que enfim a gente encontrou. Né, Jota? Mais de oito meses a gente procurando o local. Isso, tu já tinha comentado já. Então é que na verdade tu queria saber o que aconteceu. Isso. Pela história e tudo, né? Vamos ver se a gente pega alguma. Na verdade, a história é pesada. Isso, vamos ver se a gente pega alguma energia ali dentro. Cara, a casa, ela parece ser pequena. Olha só um paredão só, né? Isso, vamos ver. Cara, aqui o pessoal fica no meio do nada, olha isso. No meio do mato, literalmente. Não tem morador, não tem nada aqui. Não tem nem energia elétrica aqui, cara. Nem energia elétrica. Tem nada aqui, olha só. Vamos ver. Cara, meu Deus do céu. Ah, está muito alto aqui. A gente está com a nossa caneleira aqui de... Picada de cobra, mas mesmo assim as cobras podem vir por cima aqui, olha. Está quente, abafado. Olha aí, Jota. Aqui tem uma entrada. Ô, Jota, será que não dá para tirar um... Tipo, quebrar uma árvore dessa aqui para o cara usar tipo de... Escudo? É, não discuto, mas para o cara ir cutucando no chão, sabe? O que é que tu acha? Cara, eu poderia me contar. Será que dá para quebrar isso aqui? Só que não. Não, vamos assim mesmo, vem cá. Caraca, já está coberta pelo mato, Jota. Cara, e aquela foto que eles mandaram para a gente? Parece que não tinha tanto mato, né? É verdade. É que é a foto antiga, entendeu, Jota? O mato já tomou a conta, já. Foi difícil de encontrar, porque a gente tinha uma visão de uma coisa. Cara, deve ter muita cobra aqui, velho. Certeza. Hoje está um dia quente, né? Aqui, dá para entrar aqui, Jota. Quer tentar entrar aí? Cara, deixa eu ver como é que é para pisar aqui. Ah, isso aí, bicho. Deve ser o que mais tem aqui. Isso, pega aí, pega aí. Cara, que aqui dá para subir, mas é um degrão meio alto aqui, ó. Tem que ter um negócio para se apoiar, entendeu? Faz o seguinte, Jota, é como eu estou segurando a câmera, tenta me empurrar aqui para ver se eu consigo subir aqui, ó. Isso. Cara, olha para ver se não tem cobra aqui, beleza, Jota? Cara, que... Cara, praticamente está destruída, né? Será que cada filho morava em um quarto diferente, então? Pois é, é estranho, né? Passa o K2 aqui dentro. Aqui é um banheiro. Pode pisar, parece o cabelo aqui, ó. É? Verdade. Achei que estava aceso tudo já. Tem alguma presença aqui que possa se aproximar desse equipamento? Aquela mãe que morava com os três filhos aqui que faleceram. Você se encontra na vocal ainda? Ficou apagado. Cara, olha que aparelho de novo. É. Cara, aqui era um quarto, tipo uma kitnet que se fala, né? Sim. Deixa eu ver, agora ficou. Era tipo uma kitnet isso aqui, ó. E olha o tempo que isso aqui já está abandonado, Jota. Muito tempo isso aí. Cara, vamos sair de novo, vamos ver o que a gente encontra lá pela... Para o lado de lá, é? Cara, meu Deus do céu. É, só um... Aqui não tem condição de entrar, eu acho. Olha, tem mais um dado aqui, né? Aqui, ó. Bom. É fora. Cara, só um kitnet, Jota. É tipo kitnet, né? Eu estou com a lanterna, você fez? É, eu estou. Você quer tentar ir naquela da frente, lá? Cara, então está explicado, Jota. Olha lá, ó. É lá, é um quarto. Lá, aqui tem outro. Aqui tem outro, do outro filho. E ali era o dela. Doideira, tá? Estranho, né? Estranho demais. Estranho demais, tá? Um quarto com banheiro, cada... Cada... Que isso, que isso? Parte ali. Vem cá, vem cá, vem cá. O que foi isso? Barulho no mato. Sai do vento? Está barulho muito alto, passei do vento. Pode ser alguma folha de palmeira que... Ô, cara, para de ficar me cutucando com isso aí, cara. Parece que é bichinho cutucando, cara. Ai, ai. Ô, Jota. Talvez um dia a gente venha aqui para fazer um spirit box à noite. Ó, aqui dá para entrar aqui também, ó. Vamos verificar. Fazer aqueles que ela me empurra aí, Jota. Ó, tem a de aranha aqui, ó. Isso. Se tiver cobra, ela já sai já, né? Ou não, né? Vou ficar esperando para o bote. Bote está saindo. Ah, Deus. Aí está bom, né? A casa já está tudo escuro. É, Jota. É isso que nós imaginávamos. Escuro, com lodo dentro, sei lá o que é isso. É isso, o local. É aqui mesmo o local, Jota. Ah, não sei. Não tem um sentimento de tristeza, cara. Cadê o que é a 2, Jota? Sentimento de tristeza, você viu, cara? É um sentimento de mais pesado, assim, já. É, cara, tem coisa aqui, velho. Se tiver algum... Barulho de novo, mano. Mais de gente, né? Aham. Isso aí é da água. Isso que tem alguém no mato falando, cara. Eu gostaria de saber se aquela mãe com os três filhos que moravam nesse local aqui, que faleceram nesse local, vagam por aqui ainda. Eu queria um sinal nesse equipamento. Se você se aproximar dele, ele vai acender. E aí a gente pode voltar à noite aí pra gente fazer uma comunicação com vocês. Contar a história de vocês. Por que que vocês... O que que aconteceu naquele momento, naquele dia. Você pode se aproximar do nosso equipamento, por gentileza? Não acendeu ainda, ó. Estranho, né? É até estranho, ó. Não, não, não acende o K2. Por nada, pessoal. O problema é que aqui é longe. Já vinha uma. Não sei se você vai compensar vir fazer o Spirit Box aqui à noite. Porque é longe. A gente demora quase duas horas pra chegar aqui. E é no meio do mato. E o K2 não tá dando sinal. Esse que é o problema. Pô, mas pela foto parece que tinha mais alguma parte, né, cara? Não, era isso mesmo. É só isso, né? Pessoal, faz o seguinte. Deixa nos comentários, tá? Deixa nos comentários se vocês querem que a gente volte aqui fazer o Spirit Box. Mesmo se o K2 tá acendendo, deixa aí dar um feedback pra gente. Se vocês quiserem, tiver bastante gente comentando que quer que a gente volte aqui pra fazer o Spirit Box, a gente vem e faz daí, fechou? A gente vai se retirar aqui do local agora, pessoal. Foi um vídeo curto só de reconhecimento local. É pequeno. Tem quatro casas aqui. Então, e tipo, no meio do mato. Imagina o que essa família passou, o pai que abandonava eles aqui, né, João? Cara, parece que viveram num tempo de pedra aqui, na verdade. Sim, aqui não tem nada, cara. Não tem nada. Não tem energia elétrica. Aqui não tem nada. Eles estavam fazendo a casa pra ter energia elétrica. Pode ver, ó. Mas aqui não tem imposto, não tem nada, não tem infiação, não tem nada aqui, ó. Aqui é no meio do mato mesmo, cara. Será que a mulher não entrou em depressão, às vezes, a família vivia num, tipo... Quando a gente fica fechada, assim, num... Sim, imagina, ficava isolado aqui. Talvez faltou comida, não conseguia emprego. Isso, pode ser. Pode ser. Mas isso a gente ia tentar descobrir pelo Spirit Box, entendeu? Isso mesmo. Saber o momento, mas parece que pelo K2 não tem nada aqui, cara. Mas já aconteceu da gente passar o K2 de jeans em outros locais, e quando a gente foi de noite, a gente conseguiu contato também, né? E até contato com demônio também. É verdade? Coisa ruim. É verdade. Porque tem coisas ruins, tipo demônios, entidades que eles se apostam em locais abandonados, entende, pessoal? Então é por isso. Mas, enfim, a gente vai se retirar daqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo simples, né? Porque é uma lenda que a gente tava há muito tempo procurando, por isso que eu resolvi aqui fazer esse vídeo pra vocês. Deixa o like aí, pessoal. Isso ajuda bastante o nosso trabalho. Um suolo aqui de calor aqui dentro. A gente vai sair aqui do local agora. Então, se vocês quiserem comentar bastante aí, comenta aí. A gente volta aqui e faz um Spirit Box, pelo menos, pra vocês à noite, beleza? Segue a gente nos Instagram, se inscreve no canal do Jota também. Tá na descrição. Um forte abraço pra vocês. E até os próximos vídeos, cara. Valeu, pessoal. Mas então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que a gente reagiu aqui com vocês do canal do Chamos, né? Se eles forem de noite ali passar no quase o Spirit Box e tudo mais de noite, a gente vai estar reagindo nesse vídeo também em detalhes aqui no canal com vocês, né? E lembrando, né, no caso ele passou o K2 ali, como vocês viram, não acendeu nenhuma luz nem nada. Mas é uma casa abandonada, onde tem uma história por trás dessa casa, né? Então, no caso, ele explicou certinho. Quem assistiu o React ou assistiu o vídeo sabe do que eu tô falando. Então, no caso, é sinistro mesmo, pelo que já dá pra perceber aquela casa. Até mesmo o jeito, como foi montada aquela casa ali, já é um pouco estranho e um pouco diferente. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like no vídeo, que é muito importante pra fortalecer o canal e o crescimento do canal, né? Quanto com todos vocês que estão assistindo sentado, dando um like. E lembra também de comentar aí embaixo o próximo vídeo que vocês querem que eu reaja aqui no canal com vocês, né? Então, já comenta aqui embaixo nos comentários o próximo vídeo pra eu reagir. E muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho